Do It Yourself Onde é que estivesse ontem à noite? Estiveste com ele, não estiveste? Sofia, que é isso que eu te disse? Eu não te quero ver mais com ele. Eu estava me chamando, eu tenho endless razões. Espera agora, hold on. Dizem que você ainda acredita que nós vamos viajar mais forte. Mas podemos fazer melhor, podemos fazer melhor. E assim, para a lasta vez. Pois nós podemos fazer melhor, podemos fazer melhor. Pois tudo que precisamos é um segundo para durar. Pois nós somos os fortes. Tudo que precisamos é um motivo para lutar. Pois nós somos os fortes. 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 We lost four Don't think, don't speak Let's just sit in silence Every heartbeat Makes it feel just like we run Straight through fire But we can do better, we can do better Save our lost time Cause we can do better Cause all that we need Is a second to hold on Cause we are the strong ones All that we need Is a reason to fight on Cause we are the strong ones 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 We are the strong ones